Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o seu canal. Seguindo as sugestões de muitos inscritos, alguns já fazem um certo tempinho que pediram, outros pediram recentemente. E desta vez, finalmente, nosso computador selecionou sua sugestão de vídeo. Vamos falar das Três Marias. Bem, na verdade, fui eu que selecionei. As Três Marias é um grupo de estrelas que repousam na grande consideração de Orion, o Caçador. Dizem que ele tenta caçar escorpião. E assim, todas as vezes que Orion nasce do leste, o espertinho do escorpião se põe no oeste. E o Caçador nunca vai conseguir caçar o Aracnídeo, chamada de colar de pérolas pelos árabes antigos. Três Marias não é uma constelação. É um asterismo formado pelas estrelas Aunitaki, Aunilam e Mintaka, nomes sugestivos para põe cachorrinhos. Essas três estrelas são azuis e brilhantes. Passeiam durante toda a noite escorregando pelas beiras do zodíaco, sempre perto das constelações de touro e gêmeos. Essas simpáticas estrelas não são estrelinhas que brilham e brilham. Na verdade, elas são muito grandes, maiores do que o nosso Sol. São estrelas supergigantes azuis. Estrelas azuis são mais quentes que o Sol. E elas são muito mais massivas também. Mais massiva é a estrela que possui mais massa que a outra. Nascida nas nuvens interestelares de Orion, as três estrelas estão muito longe daqui. A estrela do meio, atende por Aunilam, possui magnitude 1,65 e é visível a olho nu. Distância? 1970 anos-luz. Pertence à classe espectral B0, embora é a mais distante. É mais luminosa, 375 mil vezes mais luminosa do que o Sol. E sua superfície possui 25 mil Kelvin. É tão quente que ilumina a nuvem nebulosa dos gases em sua volta. A Unilam foi por muito tempo considerada estrela padrão. Estrela padrão é aquela estrela usada para comparar outras. Como é uma supergigante, está perdendo massa. Perde massa através dos ventos solares que sopram de sua superfície a 2 mil quilômetros por segundo. Possui 40 vezes mais massa que o Sol. Sua idade é novinha ainda, apenas 4 milhões de anos e já está partindo para a melhor idade. A estrela se transformará em uma linda supergigante vermelha. Muito mais luminosa do que Betelgeuse. Se bem que atualmente Betelgeuse está perdendo feio em brilho. Mas é temporário. E você já sabe o que acontece com a supergigante vermelha. Explode em supernova. A Unitaque é a estrela que quando nasce, ela está abaixo das Três Marias. E quando se põe, está acima. Ela é uma estrela dupla. Possui magnitude 1,85. E está a 800 anos-luz de distância. Em toda a região de A Unitaque, está imersa várias nuvens empoeiradas de gás interestelar. É aqui que podemos deslumbrar a famosa nebulosa B-33 ou nebulosa cabeça de cavalo. Assim como a nebulosa da chama. Também conhecida por NGC-2024. A origem do nome A Unitaque vem de uma frase que significa o cinturão de Al Jalza. Al Jalza era mulher árabe central. É uma estrela da classe espectral O. E sua companheira é uma estrela azul de classe B, que fica mais escondida. Ela é meio... bicho do mato, sabe? É mais quente que o Sol. A temperatura de sua superfície é de 31 mil Kelvin e brilha 10 mil vezes mais que o Sol. A Unitaque irradia principalmente no ultravioleta, que não podemos ver com nossos olhos. E se levar em consideração ultravioleta também, a luminosidade de Unitaque sobe para 100 mil vezes a energia do Sol. Se a Terra estivesse nesse sistema estelar formado por A Unitaque e sua companheira, teria que estar 300 unidades astronômicas de distância. Uma unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol. Então, a Terra teria que estar 300 vezes mais distante para que vidas como a nossa pudessem existir, caso morássemos no sistema estelar de A Unitaque. A Unitaque brilha tanto que seu brilho só pode vir de uma estrela de massa 20 vezes maior que a do Sol. Só a companheira de A Unitaque possui cerca de 14 massas solares, estrelas massivas como essas. Usam seu combustível rapidamente e não vivem muito. A Unitaque tem provavelmente 6 milhões de anos, enquanto que o Sol tem 4,5 bilhões de anos. A Unitaque já começou a morrer, esgotou seu hidrogênio e se tornará uma supergigante vermelha parecida com o BTG-11 e um dia explodirá como uma supernova, deixando seu companheiro, orbitando uma linda estrela de Neutron, linda e quente. Em Mintaka, a estrela oposta, possui magnitude 2,4 e está distante daqui 900 anos-luz. A estrela mais fraca da casa de seu pai. As outras duas brilham mais. Mintaka é a mais próxima do Equador Celeste. Ela está voltada para o centro do céu. Ela nasce e se põe quase que exatamente a leste e a oeste. Mintaka, por ser uma estrela dupla, possui também uma companheira, que pode ser vista pelo telescópio. Sua companheira é muito fraca, mas pelo telescópio podemos vê-la. A magnitude de sua companheira é 7, pertence à classe espectral B e a temperatura de sua superfície é de 300 mil Kelvin. É 900 mil vezes mais luminosa do que o Sol e possui 20 massas solares, portanto, massiva também. A companheira de Mintaka foi descoberto devido ao espectro da estrela. Espectro é aquele arco-íris de luz. Esse é um exemplo de espectro da estrela. Através do espectro, foi possível detectar que havia outra estrela orbitando Mintaka a cada 5,73 dias, causando um leve eclipse entre essas estrelas. Durante um eclipse estelar, podemos ver a diminuição de brilho da estrela, pois uma se esconde atrás da outra. No caso específico de Mintaka, é difícil detectar o eclipse a olho nu, pois a diminuição do brilho é de apenas 0,2 magnitude. Único destino de Mintaka, explodir como uma supernova, igual suas irmãs. Mas esse espetáculo vamos deixar para os espectadores do futuro. Olhando para as Três Marias, podemos facilmente ver a grande nebulosa de Órion, que fica aqui. Você pode ver a olho nu. Parece um amontoado de estrelas difusas, mas ao telescópio, você já pode deslumbrar a nebulosa e fazer aquele uau. Três Marias fica bem no cinturão do caçador. Rijel e Betelgeuse se destacam ao redor. Bem, quase isso. Betelgeuse está pouco brilhante. Diminuiu muito seu brilho devido, provavelmente, aos gases escuros emitidos pela estrela em nossa direção. Ainda acreditamos na força de Betelgeuse para voltar a brilhar como antes e ser novamente a rainha desta constelação, da constelação de Órion. Você assistiu a mais um vídeo do canal do Ettore. Deixe aquele poderoso like e inscreva-se nesse canal para assistir mais vídeos como esse. Mas ative o bendito sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fui! Música Legenda por Sônia Ruberti